Olha, eu coloco o nome da pessoa, o ano eu ainda vou preencher, o tamanho da roda, o desempenho, se foi mais de uma vez, se eu fiquei com alguma coisa da pessoa e o estado que ela é. Aí aqui eu coloquei a contagem do tamanho da roda, muito triste que eu fiquei mais com roda mediana do que outras, né? E, mano, 17% de roda pequenas, muito difícil isso. Mas beleza, o número de grande e grossa ainda é maior. E a contagem de desempenho. Minha contagem começa de nada, é tipo uma merda. Foi só um, graças a Deus. Aí depois é pra baixo, mediano, top e sucesso. Então, notamos que temos mais baixo e mediano do que sucesso, né? Difícil essa vida, mas enfim. Ai, adorei meu gráfico, espero que você esteja aqui, ó, no sucesso. Pense que eu estou contabilizando. Fala, cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e dá uma olhada se você ainda está inscrito, tá bom? Galera, e aí? Eu quero que vocês estejam no sucesso, hein? Que coisa, né? Que coisa interessante esse gráfico, né? É um gráfico realmente revelador, né? Pra não dizer outra coisa. E o mais legal desse gráfico, pra mim, o que mais me chamou a atenção, por mais que talvez não seja o mesmo item da maioria, é o coisas que ela ficou. O que isso tem relevância, né? Se a gente abrir ali no vídeo, né? Deixa eu abrir aqui o vídeo agora. Acho que ela ficou com um moletom de alguém ali. Quer ver? Tem lá... É que não dá pra ver direito, porque o vídeo tá muito ruim, né? Mas parece que é tipo moletom e... É... Camisa, camiseta, alguma coisa assim. Não dá pra ver direito, mas é interessante, né? Fiquei com algo. Então, além de tudo, né? Será que o gráfico do futuro vai ser... Fiquei com algo, né? Fiquei com a casa, fiquei com o carro. O que será, né? Que fica pra próxima, né? Quando o cara... O cara que atingir esse pico de sucesso ali, a ponto dela querer permanecer com ele, né? E construir uma vida a dois. Então, esse cara, ele vai estar num gráfico novo, né? Que ela vai construir, né? Ela vai colocando lá. Quais são os objetos de valor que ele tem? Ele tem uma TV? Ele tem um videogame? Ele tem uma moto? Aí ela vai fazendo o gráfico enquanto vai crescendo, né? Então, no período em que estávamos juntos, agora ele conseguiu isso, isso... Enfim, né? E de quebra, é claro, você tem ali o tamanho do Malaquias. Sei lá como que eu posso falar essa palavra, né? Sem que o YouTube me prejudique aqui, mas enfim... Mas é isso, interessante, né? Tem até o estado, né? Você vê que ela vai variando de gostos, né? Por mais que majoritariamente ali é estado de São Paulo também, né? Então, é um gráfico que ela tem muito orgulho. Ela tanto tem orgulho que ela filmou aí e tal, né? Não sei se foi publicado, se é uma filmagem... Eu encontrei aí num grupo, mas eu não sei se ela postou, né? Mas é fato de que ela filmou, né? No mínimo ela filmou e mandou pra alguém aí, provavelmente pelo cara que ela falou Espero que você esteja aqui, hein? Sucesso! Ou seja, criou ali, além de tudo, uma espécie de... Sentimento nesse cara que, teoricamente, ainda não teve acesso, né? Um dos poucos, né? Pelo visto, né? Temos ali um número elevado, talvez? Enfim, mas o fato é que esse cara ainda vai ter aí a responsabilidade, né? Você vê que agora tá nas mãos dele essa performance, né? Mas fardo de performance é uma bobeira, não existe realmente, né? Então, você vê aí algumas coisas estão no controle dele, como desempenho, né? Outras não, como o tamanho, né? O tamanho realmente é algo que cada um tem, o seu, né? Alguns dizem que o que vale é a performance, né? Que se você conseguir ali compensar o tamanho com alguma outra coisa Enfim, talvez com ela nem tanto, afinal de contas ela estava um pouco chateada Com a questão do gráfico ali, né? Que ela tá com um número relativamente alto ali e tal Ainda que ela citou que o grande grosso tem aí um número maior, né? Então, ela tá tranquila com isso, né? Que bacana, interessante, né? Como será que ela faz? Será que ela chega lá na hora e fala Deixa eu medir aqui, só um momento, moço Deixa eu ver aqui, hum, tá certo Então, 13 centímetros Qual será que é o critério também, né? Não dá pra ver direito no vídeo, não sei se tá escrito ali ou não Mas é claro que é bem interessante de ver essa dinâmica toda E do quanto que a promiscuidade, de modo geral Tem sido aí tratada por elas como um certo orgulho, né? Como de fato um troféu Uma coisa que anteriormente, né? Elas poderiam até executar, mas não deixariam a amostra, né? Digamos assim Hoje elas estão muito mais, digamos que, sem vergonha demonstrar, né? O que é bom, é ótimo No final das contas, é muito melhor que você saiba a verdade Isso vale, por exemplo, pro conteúdo que eu passo aqui Eu falo a verdade Então, por falar a verdade Muitas vezes a verdade machuca, a verdade dói um pouco Mas é melhor do que imagina Você não saber de nada disso Aí você vai Entra num relacionamento Uma pessoa que tinha um gráfico Com a contagem do tamanho do Malaquias Né? De quebra Você descobre isso depois Imagina a dor e o sofrimento Agora, se o vídeo tá postado na internet Tá lá pra todos verem, né? Uma hora ou outra, né? Você vai descobrir Esse vídeo Ou vai conversar Afinal de contas Se ela tem orgulho Ela não vai esconder isso de você, né? Teoricamente Então isso é positivo De fato Se você ver bem É positivo pra todos Elas podem Ter essa Vida de maneira tranquila Né? Podem não se preocupar com isso Pelo contrário Ter orgulho e tal Perfeito Não estou aqui julgando Pelo contrário Acho que é Super válido Se você quer Ter essa Essa liberdade Essa vida Perfeito Então aproveite Né? Faça bem É Faça bom uso Dessa vantagem Que você possui E Aos outros Né? Fica melhor também Por isso Porque você começa A ter uma noção Quando fala, né? A melhor rede vem delas Isso é um ponto claro É um ponto óbvio Se você É For Enganado É muito pior, não é? Se você Vai sem saber Agora, por exemplo O cara sabe de tudo isso E mesmo assim ele fala Cara, eu sou seguro Eu sou seguro de mim Eu não tenho segurança Esses caras são todos inseguros E tal Eu vou assumir Porra, perfeito também Ele está assumindo ciente O problema é quando o cara assume sem saber Aí realmente é uma grande sacanagem Né? E é uma sacanagem que acontece muito Acontece até hoje mesmo Com toda Essa Liberdade que eu estou citando Mas quanto mais Delas Realmente Demonstrarem De fato Seu comportamento Né? De maneira livre Aberta Melhor vai ser Para que os homens Consigam De fato Definir O que E o que essa Moça Ela tem De Possibilidade com ele Então pode ser que o cara Pense e fale Com essa daqui Eu vou ter uma relação casual Tá? Né? Beleza Perfeito Então É uma escolha Uma decisão Ele vai ter até Uma abordagem Talvez mais próxima Do que ela deseja Né? Então fica bom Para todo mundo Né? Se está bom Para ambas as partes Né? Como diria o uso humano Lá Né? Então é É bem isso Se a gente for analisar bem Né? Por mais que Para alguns Essa verdade lá Seja dolorida Né? Para mim em algum ponto Em algum momento Pode ter sido Hoje realmente Eu vejo isso Realmente com muita graça Eu acho Que A melhor coisa Que você tem que fazer É trabalhar A sua indiferença Né? Da melhor maneira possível Justamente para Que a fase da raiva E tudo mais Vai embora o quanto antes Né? Comigo durou bem pouco mesmo Porque eu já não tinha Muito Expectativa Assim que eu tive conhecimento Basicamente bateu Tudo que eu já pensava Né? Eu percebi que Eu não era o único A pensar Que é um outro ponto Que faz com que Essa comunidade Realmente cresça E Torne bem ativa É justamente isso Porque Os caras que Acompanham aqui O canal Conteúdos do tipo Eles percebem Que eles não estão sozinhos Esse é um outro ponto Muito importante Do nosso trabalho aqui Então Não tenha Como eu falei Não tenha vergonha De olhar para uma coisa Dessa e pensar Eu que não vou Assumir Problema nenhum Tá? Do mesmo jeito Eu não quero que vocês Queiram mudar Essas mulheres aí Elas tem direito A terem essa vida É isso que vocês tem Que pensar Serem indiferentes Se em algum ponto Você quiser ter Uma relação casual E ver que ela tem interesse Vai fundo Se você tem interesse Se você quer isso Para você Se você pensar Não Eu não quero Chegar nem perto De mulheres Que tenham esse tipo De atitude Pô Perfeito também Você tem direito Você tem direito A ter escolha Você não pode É cair no shaming delas Que elas fazem isso muito Né? Aquela ideia de que Ah, se você fizer isso Ou não fizer aquilo Você não é homem Você não é não sei o que Tá bom? Então por isso Que você tem que ter Essa noção Justamente Para Para não cometer Erros apenas Para provar que é homem Né? Que é bem Que acontece muito Viu? Essa história de que Ah, se você não fizer Tal coisa Você não é homem Isso é ó É mais velho Que alguma coisa Não sei Não sei o termo Usado Mas é mais velho Que algo E realmente Funciona Funciona até hoje Só que O cara que é desperto O cara que está aqui Conosco Ele não cai nessa Ele já entendeu Qual é a dinâmica E aí Para ele Sempre que é dito Ah, então você é um inseguro Você é não isso aqui Ele olha para isso E dá até risada Tá? E é assim que você tem que fazer Tá bom? Trabalha a sua indiferença Essa é a natureza delas Você não tem como mudar Você pode fazer É ou se adaptar Ou desistir No sentido de Não vou ter relacionamentos Fechou? Então é isso Cowboys Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se puder deixar o like Eu agradeço Se puder se inscrever aqui no canal também Tá bom? Tamo junto Cowboys Forte abraço Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto